E baseado numa moça que trabalhava lá, que eu conheci lá no Bororé, e que ela foi pra Porto Alegre, foi passear em Porto Alegre. E era uma moça bonita lá, no campo lá, né? E quando ela chegou, ela foi num bailezinho que tinha na vila do Bororé, e ela não quis dançar com ninguém. E aí ela dizia, porque tinha cheiro de mangueira e criolina, que você usava o mata-bixeira, o copper, né? O criolim e a barro de mangueira, ela falava no dia. Mas o interessante é que ela falava uma palavra no dia, e aí o povo dizia em té. Era uma mistura, era tipo num rancho de vidraça. Aí eu fiz essa música, mas em forma até negociação, pros caras que não entendem nada da sua própria língua, e que vão buscar nos Estados Unidos, e nem eu sabia que tava cantando em inglês. Mas eu disse pro diretor da gravadora, eu vou cantar uma música em francês, Ayrton. Ayrton dos Anjos, o grande amigo, gravou o primeiro disco. Em francês, Ayrton. Aí comecei a cantar o Ayrton. Tchê! O Ayrton, com os óculos no ponto do nariz. Essa tua música tá mais pra inglês. Eu digo, então é inglês. Pronto. Fui dançar com uma morena muito linda Se não me engano, foi em Santa Catarina Ela me disse, eu não danço com pião de estância Fede a barba de mangueira, a galpão e a criolina Fui dançar com uma morena muito linda Se não me engano, foi em Santa Catarina Ela me disse, eu não danço com pião de estância Fede a barba de mangueira, a galpão e a criolina Ela me disse, eu não danço com pião de estância Fede a barba de mangueira, a galpão e a criolina Dali um pouco o gaiteiro cansou E me pediu que lhe desse uma mãe E a morena veio e me perguntou Se eu não cantava inglês, nem que fosse uma canção I love you, I love you, I love me Eu vou cantar hoje um balanho sombra aqui Tupelai, Tupelau, Tupelau Tupelai, Tabindigo Tigulão Tupelaito, pasulau, tupelau Tupelaito, abdigo, tigulau Tali um pouco o gaiteiro cansou E me pediu que lhe desse uma mão E a morena veio e me perguntou Se eu não cantava inglês, nem que fosse uma canção I love you, I love you, I love me Eu vou cantar o João Balaio só pra ti Tupelaito, pasulau, tupelaito, abdigo, tigulau Tupelaito, pasulau, tupelau Tupelaito, abdigo, tigulau